A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 13 a 17 Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava Enquanto passava Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos E disse-lhe, segue-me, Levi se levantou e o seguiu E aconteceu que estando à mesa na casa de Levi Muitos cobradores de impostos e pecadores estavam também à mesa com Jesus e seus discípulos Com efeito eram muitos os que o seguiam Alguns doutores da lei que eram fariseus viram que Jesus estava comendo com pecadores E cobradores de impostos Então eles perguntaram aos discípulos Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus respondeu-lhes Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores Jubileu da misericórdia É o tempo da graça especial que estamos vivendo durante este ano Altamente consoladora esta palavra Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes Tenhamos a alegria de sentir-nos incluídos Nesta experiência da misericórdia infinita do Senhor Saber que eu sou este pecador que precisa da presença do Senhor Saber que nós todos somos como Levi Assentados no Telônio Vendo Jesus que passa E Jesus que chama Certamente o próprio Levi, Mateus Deve ter ficado impressionado Porque a sua vida Mudou Da raiz Profundamente Mudou radicalmente a sua vida De pecador De pecador publicano Pecador público Tornou-se discípulo E evangelista O povo diz que Deus tira de onde não tem Talvez ele tenha feito Dessa mesma forma com você Sei que fez isso comigo Ele vai ao encontro Da nossa pequenez Da nossa pobreza Dos nossos limites Transforma radicalmente a nossa vida E pode fazê-lo de novo Hoje Com mais alguma pessoa que se agrega a nós Nesta meditação cotidiana da palavra de Deus Com a qual nós buscamos as formas Para viver o evangelho de cada dia Apenas isso Apenas isso Como viver este evangelho E para hoje Duas atitudes Acolher o chamado de Jesus que vem ao nosso encontro Que vem ao encontro da nossa história E depois Deixar tudo para segui-lo Mas podemos também fazer algo Ser daqueles que passam pelas estradas da vida E chamam as outras pessoas Em nome de Jesus É palavra de vida eterna Amém?